Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então eu vou tentar experimentar. Você não vai lá. Você tem que ver a esposa do diabo. Você tem que ver o que não tem. Você tem que ver o diabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Ele está comendo. O que é isso? Não sei se dizer. Você vai ver. Tem que ser capaz de ir. Tem que ser capaz de ir. Tem que ser capaz de ir. O que é isso? É isso aí. Um grande equipe. É um grande equipe. A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada. Ainda não há nada. Ainda não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é que é o período de um fim? Não pode ser. Você vai me encontrar. Ele vai me encontrar. Se você derrubar, eu não me engano. Vou sair. Ele foi morto. Ele foi morto. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.